Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo o que sou, e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. A ti eu canto, glória, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Os Teus braços, ó Pai Minha alma deseja a Ti Junto com os anjos eu cantarei Tu és santo exaltado, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia